Eu sou um pássaro que vive Vagando na imensidão Morrendo por ruas e berros Pisando em galhos secos Que se quebram e caem no chão Eu sou um bom correio Que leva a carta na mão Que se a porta estiver fechada Procura outra entrada Pra chegar no coração Se eu voar, voar, voar Muito longe eu vou chegar No coração de quem amo Vou pousar e vou ficar Se um dia eu pousar Naquele verde arvoredo Vou descer e te falar Que vivo pra te amar E que esse é o grande segredo Se eu voar, voar, voar Muito longe eu vou chegar No coração de quem amo Vou pousar e vou ficar Se eu voar, voar, voar Muito longe eu vou chegar No coração de quem amo Vou pousar e vou ficar Vou pousar e vou ficar Vou pousar e vou ficar Eu vou pousar e vou ficar O que era para mim Hoje eu não consigo ter Uma flor que nasceu Desabrochou, foi embora Está enfeitando lá fora Onde eu não consigo ver Os meus sonhos de ser feliz Voaram todos Voaram todos para o infinito Estão por aí Vagando na imensidão Tentando encontrar Tentando encontrar Uma solução A ilusão De um viver bonito Vou voando e navegando Vou voando e navegando Nas asas do destino Aprendendo 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 a caminhar Vou voar, vou voar Aprendendo a caminhar Aprendendo a caminhar Aprendendo a caminhar Aprendendo a caminhar Igual aos meus sonhos Eu também fui levado Pelo vento Muitas coisas Muitas coisas Ficaram no passado Sigo Na direção do horizonte Vou procurando uma fonte Pra matar o sofrimento Aprendendo a caminhar Vou voando e navegando Nas asas do destino Aprendendo a caminhar Vou voar, vou voar Eu ainda sou um menino Eu era embora Eu sou um menino towards a caminhar Ou eu ainda sou um menino Muitos pontos sedentos Quanto amor para dar De perto começo Te acariciar No meio de tanta ternura Pra essa grande aventura Começamos a decolar É mais uma viagem Pelo universo do amor Nossas escalas são feitas Nas constelações do esplendor Somos uma nave em chamas Voando no prazer de amar Quando tudo se mistura Sobe a temperatura Precisamos aterrissar No nosso disco voador Ah, esse amor É um amor perfeito Ah, esse amor Vive em meu bem No aeroporto do seu corpo O meu pouso é perfeito Perto do coração Debruçado no seu peito Somos uma nave em chamas Voando no prazer de amar Quando tudo se mistura Sobe a temperatura Precisamos a temperatura Precisamos aterrissar No nosso disco voador Ah, esse amor Ah, esse amor É um amor perfeito Ah, esse amor Vive em meu peito 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 Sou o peregrino da minha alma, vivo seguindo uma grande luz. Vou procurando no universo infinito, sigo esse caminho tão bonito, e por ele chegarei bem pertinho de Jesus. Enfrentarei as barreiras com coragem, os bares e montanhas atravessarei, os rios e mares me darão passagem, pelo deserto seguirei viagem, pela fé as batalhas nas muralhas vencerei. Minha vivência, minha crença, meu pensamento no Senhor, me leva longe em louvor, peregrinando e louvando, eu tenho paz e muito amor. Seguirei sem medo, por onde passar, poderei ser julgado e condenado. A força, a fé e a esperança, é minha grande aliança, pra no final, por Jesus ser amparado. Vou procurando no universo infinito, sigo esse caminho tão bonito, e por ele chegarei bem pertinho de Jesus. Enfrentarei as barreiras com coragem, os bares e montanhas atravessarei, Os rios e mares me darão passagem, pelo deserto seguirei viagem, pela fé as batalhas nas muralhas vencerei. Minha vivência, minha crença, meu pensamento no Senhor, Me leva longe em louvor, peregrinando e louvando, eu tenho paz e muito amor. Seguirei sem medo, por onde passar, poderei ser julgado e condenado. A força, a fé e a esperança, é minha grande aliança, pra no final, por Jesus ser amparado. A força, a fé e a esperança, é minha grande aliança, Algo que era para mim, hoje eu não consigo ter, Uma flor que nasceu, desabrochou, foi embora, Está enfeitando lá fora, onde eu não consigo ver. Os meus sonhos, de ser feliz, voaram todos, para o infinito. Estão por aí, vagando na imensidão, Tentando encontrar uma solução, A ilusão, a ilusão, de um viver bonito, Vou voando e navegando, nas asas do destino, Aprendendo a caminhar, vou voar, vou voar, vou voar, Igual aos meus sonhos, eu também fui levado pelo vento. Muitas coisas ficaram no passado, Sigo, na direção do horizonte, Vou procurando uma fonte, pra matar o sofrimento, Vou voando e navegando, nas asas do destino, Aprendendo a caminhar, vou voar, vou voar, Aprendendo a caminhar, vou voar, vou voar, Eu ainda sou um menino. Quando as lágrimas rolam no meu rosto, Eu as enxurro com minhas mãos suadas, Jogo tudo para fora, Mando a tristeza embora, Sigo em busca, Do sorriso das estradas, Sou viajante, sem destino certo, Sigo o rumo dos ventos no horizonte, Pelo caminho tudo é muito natural, Tem muita brisa, chuva forte e temporal, É preciso ter muita fé, a todo instante. Nas montanhas, eu escuto um grito, Você vai ver, um mundo bem bonito, Se seguir esse caminho, Nunca vai ficar sozinho, Você está seguindo em direção ao infinito. Se o vento não te levar pra longe, Se o vento não te levar pra longe, Se o vento não te levar pra longe, E não ouvir o grito da montanha, Siga em frente, Sempre contente, Porque mesmo no meio da guerra, Tenha certeza que Jesus te acompanha. Aleluia! 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 Querer viver pra você É nascer para o amor É encontrar a paz pro coração É ter prazer e emoção É amar sem sentido É corpo e alma em um só Toda a verdade da ilusão Todos os sonhos de verdade Um mundo todo de felicidade Sem saudade Só paixão Viva o nosso amor Tudo o que sonhei Viva o nosso amor Pra você eu me entretei Viver pra você É ver brotar uma flor no jardim É caminhar no infinito Em silêncio Nenhum grito O amor do mundo Tudo o que sonhei Viva o nosso amor Pra você eu me entretei Viva o nosso amor Tudo o que sonhei Viva o nosso amor Pra você eu me entretei Pra você eu me entretei Se a alma Se a febre arde e entristece O amor é quem reabastece Não quer se tira a dor Não quer se tira a dor E a calma Viva o amor Viva o amor Não sofra na dor Viva o amor Viva o amor Com fervor Com fervor e paixão Sinta por dentro A força do bem Namore Não chore Não maltrate ninguém Espalhe o amor Espalhe o amor Na alma e no coração Aproveite o calor Faça o que a alma diz Seja muito feliz Viva a paz e o amor Viva a paz e o amor Se sua vida não passou de um sonho Eu te proponho outra situação Me namore e não chore Venha viver Venha viver com felicidade Esquecer a saudade E matar a solidão Me namore e não chore Não demore Venha ser feliz Eu vou te dar Eu vou te dar Um pedaço do céu Vou te amar E cobrir com um véu E não deixar Nenhuma cicatriz Uma estrela Precisa de um céu Para brilhar Por toda imensidão Não ficar Presa em seus medos No meu espaço No meu espaço Não tem segredo Um amor infinito E nada de escuridão Me namore E não chore Não demore Venha ser feliz Eu vou te dar Eu vou te dar Um pedaço do céu Vou te amar E cobrir com um véu E não deixar Nenhuma cicatriz Me namore E não chore Venha viver Com felicidade Esquecer a saudade E matar a solidão Me namore E não chore Não demore Venha ser feliz Eu vou te dar Um pedaço do céu Vou te amar E cobrir com um véu E não deixar Nenhuma cicatriz Eu nunca pensei Que um dia Pudesse amar Mas de repente Em um sonho Vi você Me apaixonei No primeiro olhar Você não Deu atenção Pra esse pobre coração Que só pensa em te querer E que agora vive a sofrer Com a dor da solidão Melhor 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 seria Não ter sonhado Se eu ficasse Acordado Não encontraria Um amor Impossível Pra machucar Meu coração Tão sofrido Que ficou ferido Que ficou ferido E apaixonado Agora não vou mais sonhar Vou viver a realidade Quero ver tudo de frente Pra não ficar com saudade Quero ver tudo de frente Acordei de manhã Acordei de manhã E ouvi uma voz Contagiante Logo me fez levantar O canto O canto De uma sereia bela A música Embalava o corpo dela Entre as flores Ela bailava no ar Fiquei ouvindo Encantado Com tanta beleza Como a natureza Pode fazer algo assim Toda magia Da manhã de um dia No meu jardim Amor e melodia Uma princesa Falando de amor Só para mim Nasceu 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 No meu jardim Nasceu 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 NSo Nasceu Uma flor no meu jardim Nasceu 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 Dentro de mim Um grande amor Nasceu, nasceu, nasceu Ela cantava e acenava para mim Nasceu, nasceu Nasceu, nasceu, nasceu Uma flor, no meu jardim Nasceu, nasceu, nasceu Dentro de mim Um grande amor Nasceu, nasceu, nasceu Ela cantava e acenava para mim Querer viver pra você É nascer para o amor É encontrar a paz pro coração É ter prazer e emoção É amar, vem sentidor É corpo e alma em um só Toda a verdade da ilusão Todos os sonhos de verdade Um mundo todo de felicidade Sem saudade Só paixão Viva o nosso amor Tudo o que sonhei Viva o nosso amor Pra você Pra você Eu me entretei Viva o nosso amor É ver brotar É ver brotar Uma flor no jardim É caminhar no infinito Em silêncio Em silêncio Nenhum grito O amor do mundo Tudo para mim Viva o nosso amor Tudo o que sonhei Tudo o que sonhei Tudo o que sonhei Tudo o que sonhei Pra você Eu me entretei Viva o nosso amor Tudo o que sonhei Viva o nosso amor Pra você Eu me entretei Viva o nosso amor Viva o nosso amor Viva o nosso amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto